Olá galerinha! Hoje estou aqui com a minha mãe, Oi galerinha, e com o Passaquita, Oi galerinha! E vocês estão me perguntando muito, Dudo o que aconteceu com o celular da sua mãe? Dudo o que aconteceu com o celular da sua mãe? Dudo faz um vídeo falando o que aconteceu com o celular da sua mãe, mas antes da gente falar sobre o celular da sua mãe, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade porque está super legal. Então bora lá! Galerinha, nos recados do vídeo que a Duda me empurrou na piscina com meu celular no bolso, só tem assim, Duda, o que aconteceu com o celular da sua mãe? Duda, fala o que aconteceu com o celular da sua mãe. Duda, a sua mãe brigou com você? Duda, o que aconteceu com o celular da sua mãe? Gente, a minha mãe não brigou comigo. Galerinha, eu não briguei com a Duda, porque a Duda não sabia que o celular estava no meu bolso, a Duda foi tentar fazer uma trollagem comigo e me empurrou na piscina. Infelizmente, meu celular estava no bolso e acabou molhando o meu celular. Então eu não posso brigar com a Duda se ela não teve culpa do que aconteceu. Ela me empurrou na piscina porque vocês pediram para ela me trollar e eu já trolei a Duda várias vezes, então ela queria dar um troco me trollando. Mas ela não sabia que o meu celular estava no meu bolso, então ela não teve culpa do que aconteceu. Na hora eu fiquei muito nervosa, muitas pessoas colocaram assim, parece que a mãe da Duda gosta mais do celular dela do que da Duda. Ela gosta de tudo igual. Não, não é tudo igual não, eu amo a Duda, a Duda é minha vida, eu mato e morro pela Duda, eu faço tudo pela Duda. Só que na hora eu fiquei nervosa, porque o meu celular molhou, eu tentei ligar, ele ligou e apagou, não quis mais ligar. E tem um monte de dados, meu Deus, do celular, tem um monte de fotos que eu não passei para o computador, tinha um monte de vídeos que eu gravei da Duda e não estava lá. Tinha selfies muito bonitas. Tem o próprio custo do aparelho. Tem o custo do aparelho, que o aparelho é caro. Então não é assim que eu gosto mais da Duda, que na hora a Duda estava me atrapalhando. Não, eu não gosto mais do celular. E a Duda estava me atrapalhando a passar com o negócio para me tentar cercar o celular. Então Duda, sai, sai Duda. E eu falei, ah, que o pai da Duda estava filmando e não ajudou. Porque ele não achou que foi tão rápido que molhou, a gente não achou que acontecia nada com o celular. Aí só ficou me atrapalhando. Aí ele continuou, terminou o vídeo da trollagem. Eu terminei o vídeo porque pelo menos o vídeo ia ficar engraçado. Se eu terminei o vídeo antes, nem engraçado ia ficar. Então é melhor filmar. Já que molhou, vamos filmar, né? Mas, se vocês querem saber o que aconteceu com o meu celular, fique até o finalzinho do vídeo. Então vamos lá. Chegamos em casa, fomos procurar na internet. O que fazer quando o celular cai na água? E vimos vários vídeos. Achamos um monte de vídeos. É, seca com secador. Tentamos secar com secador. Mas não adiantou, galerinha. Não é, Duda? É só. Pelo menos no meu caso, não resolveu. Aí, outro. Coloca no sol. Colocamos no sol. E aí, Duda? Também não resolveu. É, coloca no saco de arroz. Colocamos no saco de arroz. Também não deu certo. Mas também não deu certo. Ficou uma noite inteira e um dia no saco de arroz. Também não ligou. Então, Duda? Quê, 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 quê. Mas teve uma coisa que deu certo. E a gente vai contar agora. Será que a gente conta do que deu certo? O que ressuscitou o meu celular? Comprar outro. Compramos outro celular. Galerinha, tivemos que ir na loja da Apple para levar para tentar consertar. Só que o celular estava todo queimado e não teve conserto. Galerinha, olha o que a trollagem da Duda nos fez. Estamos aqui na Apple, no Rio de Janeiro, no Shopping Village Mall. Vou dar uma volta rapidinho. Vamos ver. Vira a câmera ao contrário. E a trollagem da Duda, que fez sem querer. Tadinha, ela não fez por querer. Mas queimou o telefone. E a gente está aqui para poder consertar. Só que quando o telefone cai na água, ele não tem mais conserto. Mesmo se estivesse na garantia, a gente teria perdido a garantia pelo telefone ter caído na água. Mas a Apple faz um negócio chamado o quê? É tipo uma troca. É uma troca. Eu dou o meu aparelho queimado. Tem um valor. E pago um valor, eles me dão outro aparelho. Mas é idêntico ao meu, da mesma cor. Tudo igualzinho. Então, quando for fazer a trollagem, cuidado. A Duda não fez por querer. Na hora eu fiquei um pouquinho brava. Mas eu não estou mais brava com ela. O que ela fez sem querer. Ela não sabia que o telefone estava no meu bolso. Mas se você for fazer trollagem com alguém, preste atenção. Porque você pode queimar um telefone e sair caro. E a gente está aqui um tempinho na fila para poder aguardar o atendimento. Também estou com fome. Só estamos aqui mostrando para... Porque vocês estão perguntando muito o que aconteceu com o telefone da mamãe. Então é isso. O telefone da mamãe vai ser trocado... Duda, aconteceu o que aconteceu. O telefone da mamãe vai ser trocado por outro daqui a pouco. A gente está rodando para o rapaz chegar. Nós. Pronto, chegou a nossa hora. Boa tarde. Boa tarde. Olha, Duda. E você aprontou com a mamãe, olha. Você está rindo? Olha lá, o meu vai dar caixinha. O meu novo. Faz muito pouco caso. Não, está sem chique. Estou usando o aparelho da Duda, já que ela fez isso. Então, o que deu certo, Duda? Compramos outro celular. É não, né? Mas, comprova esse outro celular. Porque a gente precisa gravar os vídeos da Duda e a gente precisa do celular para gravar o vídeo da Duda. Passa o nome e um montão de vídeos. E, gente, é o mesmo celular e da mesma coisa. É, outro celular igualzinho. Só que funcionando. Só que esse agora está bom e funcionando. Então. E o Paçoca está mordendo. Paçoca, deixa eu ver o cordão. Então, não é Aventura de Paçoca, é a explicação do celular da mamãe. Então, vamos lá, Duda, terminar. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal da Duda. E... Tchau, tchau. Ah, também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, clicando no início do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda. E tchau, tchau. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.